vocês fazem pode falar eu acho agora falando sério eu tenho uma grande dúvida achava o bolsonário de gay eu acho que é a cara não tem nenhum problema é porque tudo pra ele é namorar ele foi se encaminhando você não tem uma mulher trabalhando com ele que ele admire que ele tem um voto não gosta não tem qual é o problema como ele fez formação militar tô brincando não esse debate tem que fazer ele não consegue assumir o que ele é eu tô falando sério eu falo isso pra todo mundo pessoal começa a rindo depois acho que você tem razão cara não tem problema nenhum porra tem grandes amigos que são homossexuais assumir mas a suma do leite assumiu agora o cara maravilhoso grande vendedor do sul agora eu acho que no fundo por cara só briga com mulher não tem porra agora botou a flávia pela primeira vez lá não tem ninguém ali sim agride fica com essa coisinha vamos namorar vamos não sei o que agora como ele tem uma formação militar que é muito reacionária muito atrasada nesse aspecto da orientação sexual ele prefere dizer não é que é machão é verdade então bom mas ele falou que tava namorando com o rodrigo nunca nunca mas você sabe que só pra você sabe que eu chegava no bolsonar presidente c e aí presidente e aí e aí